Imagina você, todo feliz com seu MMO novo e de repente no PVP seu boneco desaparece mais rápido do que o gol do Fred pelo American 2003 contra o Villanova. Ok, isso foi específico pra caramba. Pra que isso não aconteça e você não corra o risco de trombar nenhum chinês com cartão ilimitado por aí, nessa lista eu trago vários MMORPGs onde o Patreon simplesmente não existe, ou quase isso. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor e melhor canal do mundo. E pra você que tá chegando exatamente por agora, só procure aí um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes. E relaxa, porque ao menos aqui você não precisa pagar nadinha pra curtir o vídeo. Sendo um velho conhecido dos amantes de MMORPGs, Flyfe leva você pra um mundo de fantasia, em que enfrentar criaturas malignas, voar pelos mapas e descer a espada na cabeça de monstro folgado vão ser suas únicas preocupações. O game tinha sido esquecido por um tempo, mas voltou à ativa com essa versão fresquinha e com crossplay, o que significa que você vai poder alternar entre o mobile e o navegador, sem perder a qualidade da aventura. O game conta também com tradução pra português do Brasil, e gratuito. A grande vantagem aqui é simplesmente poder melhorar o seu equipamento apenas jogando, o que com certeza torna a experiência de ser competitivo muito mais justa. As últimas atualizações acrescentaram muita coisa ao game que é o queridinho dos tailandeses e se mantém em alta sem precisar apelar pro Patreon, ou não. Fazendo referência a diversos jogos dos anos 90, e o jogo faz questão de destacar isso, Silver Path é um MMO onde você se junta a outros jogadores pra enfrentar bosses cada vez mais fortes em busca de equipamentos cada vez melhores. Coisa básica do jogo mesmo, só isso. Apesar de ter um público pequeno e o servidor ser alimentado pela corrida de um hamster, e localizado onde Judas perdeu a cueca, é um bom game pra passar o tempo, principalmente se você procura uma opção leve e gratuita pra jogar. E já dizia vovó, gratuito até xingamento no trânsito. Você vai precisar farmar mais que um cavalo pra conseguir suas coisas? Vai, mas ao menos não vai ter ninguém esfregando o personagem que vale um corsa zero na sua cara. Todas as vezes que um jogo da Assobimo aparece por aqui, você sabe que o selo é de qualidade, né? Ah, Charles, quer dizer então que Toran e Ababel, Arcus e Iruna vão estar nessa lista? Não! Claro que não, canela de cachorro. Aqui em Minas a gente fala que enquanto você tá vindo com o Fubana já tá com o bolo pronto. Esses jogos apareceram nas partes anteriores, então não vale repetir. Aqui você incorpora um ninja, que deve criar e melhorar o seu próprio clã, composto de outros ninjas, todos jogadores, pra enfrentar criaturas saídas diretamente dos pesadelos orientais. Muita treta de espada, capiroto feito de sushi e gráficos que lembram o clássico PS1. Infelizmente, talvez você não consiga muita gente pra jogar, já que o game tá mais abandonado que filho feio em dia de foto com os pais na escola, mas ao menos vale a pena conhecer antes que ele suma de vez. Aqui você vai descobrir que às vezes o simples pode ser a melhor opção pra que um game alcance a qualidade que precisa. Os sistemas que são padrão em MMORPG estão aqui também, e apesar de ser mais antigo que a maioria dos games dessa lista, os desenvolvedores estão ali direto cutucando o jogo pra melhorar as coisas. O que nem sempre dá certo, mas ao menos estão tentando. Infelizmente o fator repetição é outro problema, mas dá pra contornar jogando com amigos. Achou que tinha acabado os jogos da Asobimo? Claro que não. Ainda tem esse aqui que é um Genshin-like da vida, e sim, eu roubei, porque esse é um RPG ao invés de MMO. Em Metroid você vai enfrentar monstros de tudo quanto é tipo e tamanho pra se tornar um guerreiro mais forte, num mundo do melhor estilo anime com um combate muito bom. É possível farmar o seu equipamento de forma tranquila, e sem ter que explicar pro Serasa que o seu nome tá lá só porque não conseguiu pagar a espada que comprou em 12 vezes no jogo de fadinha. Mas como o game tem um sistema de gacha, viu o motivo da comparação com o Genshin? Só tente não cair no vacilo de gastar a grana que tá tudo certo, você vai ter várias oportunidades de conseguir tiros gratuitamente. A maior reclamação por aqui são as telas de loading mais frequentes que propaganda da Jequiti, além da falta de outro idioma que não seja inglês, como todo jogo dessa empresa. Apesar de não ser nenhuma maravilha gráfica moderna, não se engane, esse jogo aqui vai te viciar bem fácil. Isso se você superar o fato de não ter tradução e o ping ser horrível às vezes. Você tem 3 classes à disposição e o objetivo é fazer o máximo possível de quests enquanto enfrenta criaturas cada vez mais fortes em busca do equipamento perfeito. Tem até um ou outro item pago na loja, mas é coisa de facilidade mesmo. Nada de tão peitoim. Bom pessoal, chegamos ao fim da nossa lista. Lembrando que ela tem mais duas partes anteriores, então se o seu jogo favorito não apareceu aqui, a gente tem 3 hipóteses. Ele é Pay to Win ou ele tá nas listas anteriores e talvez eu só não conheça mesmo, então pra garantir já deixa aí nos comentários qual jogo você quer ver na parte 4. No mais eu vou ficando por aqui e agradeço demais a presença de cada um de vocês até essa parte do vídeo. Se quiserem e puderem ajudar o canal de alguma forma, é só contribuir com like, dislike, comentário, compartilhamento ou até receita de bolo. Tudo isso faz com que o YouTube recomende o conteúdo pra muito mais gente e isso me ajuda demais. Nos vemos na próxima, valeu, falou, é nóis! Tchau, tchau!